O Senhor meu Deus Vem ajudar-me Nas minhas provas E tribulações Só em Ti eu posso Confiar-te Que eu serei Um vencedor Nas orações Vem, ó meu Senhor Vem consolar-me A Ti louvarei Ó Criador Só em Ti Contro o refúgio A minha alma Só descansa Em Seu amor Ó Senhor meu Deus Vem consolar-me E para que eu não venha Esmorecer Sei que só Tu Podes libertar-me Nas minhas lágrimas Eu sei que vou vencer Vem, ó meu Senhor Vem consolar-me A Ti louvarei Ó Criador Só em Ti Encontro o refúgio A minha alma Só descansa Em Seu amor Ó Deus Ó Deus Ouve a minha Minha oração Inclina o Teu ouvido Ao meu clamor Faz-me alcançar Libertação Nas madrugadas Nas madrugadas Nas madrugadas Buscarei Buscarei A Ti Senhor Vem, ó meu Senhor Vem consolar-me A Ti louvarei Ó Criador Ó Criador Só em Ti Encontro o refúgio A minha alma Só descansa Em Seu amor Vem, ó meu Senhor Vem consolar-me A Ti louvarei Vem, ó Criador Vem, ó Criador Vem, ó Criador Vem, ó Criador Só em Ti Encontro o refúgio A minha alma Só descansa Em Seu amor Vem, ó Criador 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 Obrigado.